Música Após o início da vazante, é possível ter noção dos estragos causados pela maior cheia registrada na história de Manaus. A avenida Floriano Peixoto, onde se localiza o terminal de ônibus, está livre para os pedestres, porém a circulação de carros e ônibus ainda está proibida. O asfalto está comprometido e precisa de reestruturação. Os ambulantes que trabalham na área retornam para recuperar o prejuízo durante a época de cheia. Agora aqui o problema tanto não era a venda, que a gente tentava ficar para aqui, mal cheiro, né, e tudo isso aqui a gente... E ficou horrível que ninguém suportava, mas o pior de tudo foi que ninguém vendia nada mesmo aí. Foi difícil, é. O término da cheia, aos poucos, traz de volta a rotina do centro de Manaus. Música Música